Hoje nós vamos mostrar o meu... Cartinho! Êêê! Olá mamãe, seja bem-vinda a minha em casa. Estou aqui pra dizer que Deus é grande, Deus tudo pode realizar. Estou aqui mostrando o quartinho da minha filha Emê. Essas florzinhas eu pedi pra fazer pra colocar as mochilas dela e roupinha. Escolhi a caminha motessoriana, porque eu tenho muito medo dela se machucar, né, cair. E achei o modelo motessoriano melhor pra ela. Já vim dizer que Deus é grande e Deus tudo pode, viu mamães? Esse quarto é um sonho na minha vida. Pra mim era impossível, mas Deus torna possível, né? Deixa esses brinquedos aí, porque é os que ela mais gosta. A câmera tá balançando um pouquinho, porque eu tô com o celular carregando, tô segurando o celular, o carregador, uma extensão, o fone de ouvido. Esse bonequinho, esse ursinho, ele tá meio sujinho, porque ela brinca bastante com ele. Foi um presente que ela ganhou e ela ama muito ele. Essas florzinhas, como eu já falei, pedi pra fazer, pra colocar as mochilas dela, ela ainda não estuda. Mas já tô pensando futuramente, enquanto eu não coloco as mochilas, eu coloco a roupinha. Às vezes ela usa só uma vez a roupinha e eu deixo aí pra não misturar com a roupa do guarda-roupa, né? Sem falar que a decoração também fica muito fofa com elas. Coloquei essas luzinhas pra dar uma iluminada durante a noite. Os brinquedinhos que ela mais gosta, eu deixo em cima da cama. Escolhi esse paninho, né, florido, porque ele combina bastante com essa mesinha que eu pedi pra fazer em formato de flor. Esses quadrinhos são a mãozinha dela, que eu pretendo fazer, né, sempre, quando ela completa ano. Deixar a mãozinha dela marcadinha. Os porta-livro, pra colocar os livrinhos que ela mais gosta, a bíblia. É a mesinha, como eu já falei, em formato de flor. Combina com o paninho da cama, que é com florzinha também. Achei muito bonitinha a combinação. Pedi pra fazer a cadeirinha em formato de borboleta, porque achei que combinava, né? Peguei a ideia no Pinterest e, graças a Deus, a moça tornou realidade, né? Fiz exatamente como eu pedi. Esse porta-laço fui eu mesma quem fiz, é algo bem simples. Eu já tinha essa letrinha de MDF, ficou ainda e me nasceu. Eu decorei ela com florzinha de papel. Gente, moça, ela é horrível. Ele fica embaçando, mas é o que temos, né? Vamos agradecer. Passei cola branca, coloquei purpurina, glitter, né? E colei um lacinho. Esse guarda-roupa é herança da minha bisa. Ele é tudo de madeira, porque os outros móveis, eles são de MDF. Mas o guarda-roupa é tudo de madeira. Coloquei uma tinta de parede mesmo, que eu tinha aqui. Eu acho que a cor é flor de lótus. Passei, ficou essa cor e eu gostei bastante, achei muito bonito. E é isso, meninas. Esse é o quarto da minha princesa e meia. Um sonho realizado na minha vida. Deus é perfeito. Para muitos pode ser algo simples, mas eu estou aqui para exaltar o nome do Senhor. Para dizer que Ele pode, para dizer que você pode sim realizar, porque Deus pode sim fazer. Para mim era impossível, aos meus olhos era impossível. Eu estou aqui mostrando o quão grande é o meu Deus. Se inscreva no nosso canal, continue com a gente. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.